Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGUE! Isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGUE! Ei, 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 ei Você é um rodeca, não curte PPK Na infância não brincava de carrinho, era boneca Pra você ver, brincava de boneca Você sabe, meu parceiro, que é o tio, é do bode dos carecas Aí, deixa eu explicar, eu pago no fato Eu brincava de boneca, tu brincava com o peru Vendo a galinha, pintadinha e os pitinhos Tu tá ligado, parceiro, que é a Lodeca, o sacaneio Digo, patinho, por um passear No meio do rango do Odeca Vai, patinho, faz tudo rápido Fica pra cá, eu tinha rima, fala dançador Ei, namoral, agora você se fira O pior patinho feio, vem aqui e apareceu Vai, patinho feio, namoral, você só sonha Que essa tua caro rica, tu não sente vergonha Eu sou cisnei, eu vou te dizer, não confundo homem com mulher Então não me compara, JG Tão vindo, batalha passada Que ele comparou, eu tinha cinco e meio a improvisada Valor que tu é cisnei, eu vou te contar o segredo Bailarina e viadinha que dança o cisnei negro Menor, deixa eu te falar que é no ataque Eu chego aqui, não preparo e não aguento o impacto Bigode de venada de pastel, tem quilão Você é a garça branca do Maranhão Aê, parceiro, pra ver minha rapadura Cê sabe, meu parceiro, é o dia bravo Meu pretalho sem matura Meu bigode, o quê? Deixa de ser idiota Isso aqui é um pincel pra eu pintar a chota Vê se vai ter nino, na moral, essa é minha arte Porque pintar bucita, meu parceiro, é minha arte Não é pincel, você dança rocha Vem do Maranhão e seu bigode serve de exemplo um brocha Pra você que é do Maranhão, é brocha de pintura Você sabe que você é boatura Aê, na moral, moleque, vê se para de caô Fala no ar, beteira, você se caguetou Falou que eu sou brocha, para com isso Para de falar, peterachiva, esse honro, compromisso Primeiro round, minuto e meio Barulho que gostou do primeiro round Da rima do cristalho, da mecila, de cá Barulho que ele primeiro, meta porra Barulho que ele primeiro round, tem frio, é rima do Maranhão, é o Dinho Vamos lá, Zé, Aldinho, vamos lá Segundo round, quem termina começa, segue Segue o bairro Vem aqui, vem aqui, é o final da batalha do tank Levanta a mão geral e vem aqui comigo, ó Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Tu é autista e mesmo assim eu te despanco Tu tá do alto, quanto maior, maior o tombo Vê se vai tendendo, dá uma falha Na dicção, mas não falhar o cérebro e nem disposição Eu posso ser autista, mesmo assim você vai ser boçal Nunca faço uma piada com problema social Ai, papeiro, vai lendo, vai me compreendendo Você fazendo picadeiro enquanto várias mães sofrendo Na moral, tu me consome Isso é problema de saúde, problema social E não é que passa fome Vê se vai tendendo, na moral, isso é hilário Saúde, educação, tudo em estado precário Ai, você é hipócrita e a verdade é noicua Fala pra mim quantos biscoitos se deu por mim Dingo da rua Quer falar de fome, só não faz nada Cê chega aqui no tanque, meu paqueiro É cauda improvisada Ai, na moral, moleque, vem se prestar atenção Nós só alimenta os outros na rua Eu sou a própria revolução Vê se tudo aí entenderam Verdade é noicua Tu prova quem você é quando bota a cara na rua É o Ivoque, fez a revolução Cê sabe, Aldinho é mais esperto Estudou automação Hoje eu tenho faculdade, represento a nação Agora cê me enfrenta, olha a sua situação Ai, na moral, eu fiz faculdade Meus parabéns, eu fiz faculdade de rap Com isso, só pros meus prédios Vê se tu vai entender Que a rua aqui é nossa A gente chega, faz rap, volta aí, dança, poça No Brasil não tem essa faculdade Você fez então em Tóquio Quer apontar, me tira no tanque Valeu, ô MC Pinóquio O segundo round O a zero é o Dinho Só quero saber quem é Harry Ford Até agora, não sei quem é Harry Ford Tá tranquilo O barulho que eu arrimei no segundo round Então manda o ODK O barulho que é no segundo round Eu prefiro o avistado do MC Aldinho O a zero é o Dinho O a zero é o Dinho O a zero é o Dinho O a zero é o Dinho